Eu vou chamar aqui pro palco um cara que agora tá em carreira solo, já tá fazendo o maior sucesso. Ano passado ele lançou a sua nova música em parceria com o Fernando da dupla com o Solo Cabo, que tá aqui com a gente hoje. Aqui já tá no palco, junto com o Fernando, Hugo Pena no Legendários ao Vivo! Sabe aquela casa branca no final da rua? Se você quiser, ela pode ser só minha e sua. Se nem tudo for perfeito, quando morarmos juntos, a gente se beija no meio da briga e no final a gente ri de tudo. É só olhar pra mim e me dizer sim, sim, sim. Vem me encontrar pra gente prometer amor. Te espera em cima do altar, na frente de quem duvidou. Da gente eu vou te amar, na alegria e na tristeza. Sabe aquela casa branca no final da rua? Se você quiser, ela pode ser só minha e sua. Pode ser só o fim, é só, se nem tudo for perfeito, quando morarmos juntos, a gente se veja no meio da briga, e no final a gente ri de tudo, é só olhar pra mim e me dizer sim, sim, sim. E vem me encontrar, pra gente prometer amor, te espero em cima do outro, aprendi de quem duvidou, da gente eu vou te amar, na alegria e na tristeza, e você pode ter certeza, que ninguém vai separar a gente. A gente Sabe aquela casa branca, no final da lua, se você quiser, ela pode ser somisso. Tá louco! E da onde saiu essa ideia? Foi uma ideia que eu tive em casa, precisava, as pessoas me cobravam pra gravar um trabalho novo, mas faltava uma motivação, uma ideia, e de repente tive essa ideia, e foi super bem aceita, e só tenho que agradecer a todos. Pô, que demais cara, obrigado, obrigado por ter vindo, é um prazer enorme cara, eu desejo, boa sorte, conta com a gente irmão, um ano maravilhoso pra todos nós, valeu, obrigado, uma salva de palmas pro Gupena Blade, por favor, acompanha ele, onde estão?